Tudo isso começou porque eu mandei investigar sem parcialidade o caso Marielle. Quando foram presos os dois executores da Marielle, o meu calvário e a perseguição contra mim foi inexorável. Ver um presidente da república ir numa live lá em Dubai acordar na madrugada para me atacar, para dizer que eu estava manipulando a polícia do meu estado. Quem vazou esse processo para a Globo foi o seu governador Witzel. Por que essa sede pelo poder, senhor governador Witzel? O senhor tem todo o direito de disputar uma eleição presidencial, o senhor e quem tiver acima de 35 anos no Brasil. Mas o seu objetivo é nos destruir. Eu espero que a ordem democrática seja restabelecida e que eu possa retornar. Quem sabe o mandante do caso Marielle vai ser descoberto. Muito obrigado, senhores senadores.